Fala Brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu quero mostrar pra vocês os desafios da semana 2 Sim galera, eles foram vazados E eu falei, não, eu tenho que obrigatoriamente trazer pros Brothers Então galerinha, antes de eu falar isso eu queria lembrar pra vocês Colocarem na loja de itens o código de criador na UAN Só apertar em apoiar um criador aí, colocar tudo na UAN N-A-U-A-N, tudo em maiúscula Coloca em aceitais, se vocês verem esse checkzinho aí Porque tá certinho, isso daí ajuda bastante o canal galera Então vamos lá pra eu mostrar pra vocês qual vai ser esses novos desafios Que vão sair daqui dois dias Sim galera, supostamente aqui segundo as contas que eu tô gravando isso aqui na quarta-feira Segundo as contas deveria sair na sexta-feira Mas a minha ideia é que tá um pouco errado Porque como vocês sabem os desafios da semana sempre saem na quinta-feira Eles acabaram vazando, todos eles Então eu decidi trazer um vídeo aqui topzera pra mostrar pra vocês Mas claro, antes de eu falar dos desafios Eu queria pegar um tempo pra mandar um salve pra galerinha Que pediu um salve no vídeo passado Então vamos lá, primeiramente um salve pra minha namorada Também tem a Umo TCC, Simomozão E claro que tem pra indicar essa construção Um salve também pro brother Lucas Campos Um braderaço Um salve também pro Craft Games, pro Eiffy Troll Pro Gabriel Febre Pro Blackzinho, pro Moleque dos 4 M's Pro Matheus Henrique E pro Vitor Gonçalves Até aí os salves galerinha Se alguém mais quiser algum outro salve no próximo vídeo Só deixar aqui nos comentários que eu mando salve Sim ou sim galera Então vamos entrar direto com os desafios da semana 2 do Passe da Batalha Bom galerinha, o primeiro desafio é Causa e dano a Super High Drops enquanto caiam Ou seja galera, nós temos que ir lá naqueles Super High Drops aí Com aqueles caixinhas azuis que caem aqui no mapa galera Vocês tem que causar danos neles antes que eles caiam, entendeu? Isso daí é um desafio um tanto quanto simples, tanto quanto fácil Eu recomendo vocês caírem em algum modo de tempo limitado Já seja equipe tumulta ou algo assim Porque a quantidade de drops nesse desafio, nesses modos é gigantesco Então vocês conseguem fazer sem problema nenhum O segundo é causar danos a oponentes com um Pirate Cannon Bom, um Pirate Cannon é um canhão pirata Galera, eu tô traduzindo aqui do inglês direto E galera, eu queria mostrar pra vocês que o canhão pirata Sim ou sim tem em todos esses campamentos piratas Que nós vimos na semana 1 daqueles desafios Tem um campamento aqui onde eu tô caindo agora Vai ter outro aqui perto do canhão Vai ter outro aqui no Paraíso das Palmeiras Outro aqui onde eu tô marcando Tá cheio de canhões piratas Também um perto aqui do Parque Agradável Acho que em total são 7, tá ligado? Então se vocês tiverem alguma dificuldade com isso Eu recomendo vocês caírem na equipe tumulta Que vai ser muito mais fácil E pegarem um canhão pirata e irem tentar acertar qualquer um Ainda mais que agora nós temos aquela coisa de ajuda do esquadrão, tá ligado? Você faz, sei lá, um squad na equipe tumulta Que certeza absoluta que vocês conseguem terminar esses desafios rapidinho Então galera, esses aqui são os canhões piratas como vocês podem ver E agora galera, vamos passar agora pro terceiro desafio Que é obter eliminações no South Springs ou Haunted Hills South Springs aqui é fontes salgadas E aqui o Haunted Hills é colinas assombradas, galera Então é só vocês caírem lá Não tá especificando quantos desafios, quantas mortes e eliminações são em total Mas geralmente são 3 Então tá aí o outro desafio, o seguinte desafio, tá ligado? E agora temos também um desafio aqui É procurar um baú em diferentes localizações com nome numa única partida Ou seja, galera, vai ter uma quantidade de baús que vocês vão ter que abrir eles Em lugares denominados diferentes, tá ligado? Eu recomendo vocês a caírem em lugares denominados que ficam perto um do outro Por exemplo, o bairro vai contar, o parque agradável, colinas Ou senão, cruzamento da cicata, colinas, parque Aí vocês conseguem fazer isso aí rapidinho também Se vocês tiverem alguma dificuldade com isso É só cair em outro modo, tempo limitado, bem tranquilo, bem de boa, tá ligado? E agora vamos aí pro outro desafio aqui, ó Ganhar saúde a partir de maçãs Bom, esse daí é o desafio dos estágios que já foi vazado os dois estágios Que, ó, primeiro é ganhar saúde a partir de maçãs E depois ganhar saúde a partir de medkits, galera Eu recomendo vocês, a vocês primeiramente acharem as maçãs com 100 de vida Digamos aí, eu sei que aqui em fontes salgadas tem maçã Quando não tem, sei lá, ninguém pra ter vindo pelas costas Quando você tá sem vida, você simplesmente faz uma rampa Pega um dano de queda E come as maçãs pra fazer esse desafio numa boa E aí, vocês não podem, tipo, pegar Como esse daqui é o desafio dos estágios Você não pode, tipo, simplesmente pegar Comer as maçãs e já usar o medkit, tá ligado? Porque tem que ser em games separados Pra que as duas... os dois estágios comprem Porque é um estágio por game, tá ligado? Então tá aí a outra missão com o estágio E agora nós temos as missões de cair, de pouze Primeiramente é pouze em The Block The Block é seu lugar aqui, o bairro, tá ligado? O bairro de Bote do Planeiro que tá ali agora Depois temos pouze em Dusty Diva Dusty Diva é a crateira empoeirada Temos Polar Peak, que é Pico Polar Temos Snob Shores, que é Margin Snob, galera E no último é Party das Palmas, que é Paraíso das Palmeiras Se vocês tem que cair nesses daí Não precisa ser... os estágios não são sempre, tipo, em ordem Que aparecem no vazamento, tá ligado? Mas esses daí vão ser os lugares que vocês tem que cair sim ou sim aí Depois nós temos também o último desafio Que é visita os pontos mais a norte, sul, este e oeste da ilha, galera Esses pontos norte, sul, este e oeste Quando vocês pegam e olham pro mapa aqui, ó Nós temos que o ponto mais ao norte pode ser aqui onde eu tô praticamente Aqui nesse riozinho Ou se não, lá no cruzamento da sucata Bem nesse pontinho aqui, como vocês podem ver, a parte mais pra cima Depois temos também a parte de Margens Snobes aqui A parte aqui onde que tá a mansão, perto da cabana solitária E logo temos a cidade da sorte Esses daí são todos os pontos, claro, vocês não tem que visitar todos eles em um mesmo game Que agora que saiu o tema dos aviões é praticamente impossível fazer isso, galera Mas então, galerinha, esses daí são os desafios vazados da semana Claro que pode trocar, claro que pode haver alguma variação disso daí Por causa que no dia de hoje eles colocaram aquela coisinha de novo item De um mapa do tesouro, o que tem que achar Talvez eles possam fazer um desafio com isso, não sei, nessa semana ou na próxima Mas logicamente que eu vou pegar e eu vou continuar trazendo esses vídeos aqui Com desafios vazados pra que vocês, brothers, saibam antes Então, galera, se por alguma razão eles trocarem os desafios, sei lá Daqui um dia, se postarem amanhã os desafios da semana Ou se não, daqui dois, como tá ali no game Certeza absoluta que eu trago um vídeo explicando pra vocês Se tiverem alguma dúvida com algum desafio Só deixar aqui nos comentários que eu faço assim ou assim E, mano, já vou falando Se você ainda não faz parte da família Se você ainda não é um brother Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Que tamo rumo a 8 mil brothers aqui no canal, mano E, mano, você vai ser privilegiado Que você vai saber os desafios da semana Tipo, antes que todo mundo Pra você já entrar no game sabendo e completando tudo isso Sem problema nenhum, tá ligado? Então, mano, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Se você quiser algum outro salve É só deixar aqui nos comentários Que eu mando um salve sim ou sim no próximo vídeo aqui no canal Tem conteúdo variado Recomendo você a pegar, viu, algum vídeo do canal Que eu sei que você vai curtir demais Então, galerinha, esse daí foi o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês hoje Então, galerinha, vejo vocês no próximo vídeo Meu nome era One e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho